A batada começa mesmo cedo no esporte e na maioria das vezes tem um inscrito principal, o pai. E já que estamos no mês e na semana deles, não importa como conhecer uma história da importância dos pais na vida desses meninos pilotos. Bruno corre hoje na categoria 65, mas subiu numa moto ainda bem pequeno, aos 3 anos, seguindo os passos do pai. É a babarinha de um andando, é o comercial da cumprir, não. Então, ele tem que levar para as corridas, aí eu comecei a gostar e as coisas da criança. Eu queria que ele andasse, a criançada andasse, eu queria que ele andasse, aí pegamos e compramos uma motinha, uma PW50, ele tinha 2 anos e meio, e falamos, não, ele vai ter que andar de moto, vamos fazer ele andar, fizemos ele andar de bicicleta com 2 anos e meio. Aí a partir dos 3 anos ele começou a andar de PW, e, meu, a gente é papista, e aí eu andava e ele andava, ele andava de mamadeira, de fralda, começou bem novinho. O Jorge também começou agora, com 3 anos, ele também já anda de cinquentinha também, já brinca na pista. Eu gosto, ele está sempre perto da gente, tipo, a família está sempre unida, né? O mota-perda é legal, porque a gente fica sempre unido, fica sempre junto. E tem piloto, um profissional que... E aí Obrigado.